E hoje nós vamos falar de um clássico da Data East distribuído pela Electronic Arts, né? Caveman Games, as Olimpíadas dos Homens das Cavernas. Que narra fotos verídicos, né? Assim como todos os jogos. E então a gente vai ver se isso aqui, esse clássico do NES, vale a pena. Meh. Quem que a gente vai escolher aí? Uga? Uga. Quem é o outro? O Grox. A Krudza. O Barbudão é bacana, hein? Isso fala na mina. Não, ele é com o Barbudão, mas uma mina jogando uma mina é sem graça. Pega a mina, pega a mina. Essa aqui? Não dá nem pra ler o nome dela. A Krubga. Não, é Krudla. Krudla. Será que ela joga um cara do... Você viu o que tem pra praticar ali? É, tem pra praticar. Não, porque quem pratica? A gente vai direto. Nossa, ela tá lutando contra eu, velho. O Barbudo. É, Rob. É o James Harden. Oh, ela tá com uma peitola de fora. Deixa eu ficar com uma mama... Tá, esse jogo é o que, Daniel? Ah, se intimidou agora, hein, Daniel? É. Esse jogo são olimpíadas da... Da idade das cavernas. Mas esse jogo específico é o que? De esporte? De party game? Não, não, não. É esse que ele tá jogando. Esse minigame. É o... É o Street Fighter da idade das cavernas? Ele vai cair, Daniel. Ele vai cair, Daniel. Mete na canela, Daniel, que ele vai cair. Não, é só na canela, porque essa lutinha é meio ruim, assim, de jogabilidade. Ganhamos, ganhamos. Ganhamos, ganhamos. Vitória, vitória. Daniel trabalhando os golpes traumáticos na canela. É, golpe na canela. Vamos ver o replay, vamos ver o replay, por favor. Magnífico esse lance, hein? Magnânimo. Só que eu não entendi essa fase dele. Ela tem duas chuquinhas no cabelo de osso. Essa fase de intimidação eu não entendi, cara. Mas você intimidou, parabéns. Você ficou girando o direcional e intimidou? É, e apertando os botões. E é legal porque ele te acertou a cabeça, mas você que foi pra frente. Por que você não acerta a cabeça dele, Daniel? Não tô entendendo. Não, porque não adianta, cara. É mais fácil ganhar assim. Não dá, não. Eu não consegui acertar a cabeça dele. Ganhamos mais uma vez, cara. Somos profissionais nisso, já. Você é amarrão, hein? Ganhou sem tirar nada de sangue. Daniel? Ganhou sem... Você é tipo o Chelsea, né? Não, ele é tipo o Georges St. Pierre. Tipo isso. Esse é o melhor. Made Toss. Será que ela vai tacar uma mina ou vai tacar um cara? Arremesso de companheiro. Ela tá com o cavalo ainda. Puta, é uma mina, ó. Ela é lésbica. Lesbianista. Que fast, hein? Você vê que é um jogo à frente do seu tempo, né? É verdade. Porque ele claramente fala que é mate, ou seja, é o companheiro. Sim. Ou companheira. Vai, tava cheio. O ângulo, o ângulo. Valeu, valeu, Daniel. Foi bem, foi bom. Tava cheio. Não, não, foi uma bosta. Foi bom, foi bom, foi bom. Foi nada, foi nada. Ficou boladona, ficou boladona. Não, eu tô boladona, você me jogou mal. O que você derrubou aí? Não derrubei em nada. Eu nem mexi em nada. Cacete, Rob, você só derruba os bagulhos, mano. Desculpa, gente. Foi o Japa que derrubou? Foi você que derrubou, Rob? Eu nem me mexi. Vai, ele falou que ia derrubar tudo. Arremessa, não. Agora vai. Rumo à vitória. Mas o que eu tô achando desse jogo aqui, de verdade, é que os caras foram... muito apressados na hora de... fazer esse jogo, sei lá. Ah, mano, eles tiveram a ideia e eles falaram não importa o que a gente fizer, a gente vai vender muito. Eu queria saber quantas copias desse jogo saiu em 1990 e foi distribuído pela Electronic Arts. Isso não quer dizer nada. Exatamente. Isso não quer dizer muita coisa. Até porque a Electronic Arts daquela época não tem nada a ver com a Electronic Arts de hoje. Agora, Arthur, explica pra mim você, que é um cara que conhece muito da língua inglesa, né? 42 foots, velho. É o plural do plural, né? Não. Teria que ser 42 feet. Eu sei. Olha. É o plural sem plural. Acho que eu mandei bem nessa. Cara, é tão confuso que não dá pra definir, na verdade. Exatamente. Ixi, mano. Nossa, Daniel, você tá muito mal nesse jogo, cara. Sério. Não, não tô, cara. Não, você tá indo mal. Ela tá reclamando. Não, 46 foots tá bom, velho. Ela já curtiu mais você, Daniel. Dinovó. Tá bom pro seu mundo medíocre. Eu não sei jogar esse Dinovó. Agora a gente tem um salto com vara sobre dinossauro. Você tem que abaixar ele pedindo pra subir. Não, sobe. Sobe que eu vou saltar. Você pode perceber que o dinossauro tem estria no pescoço, né? Coitado do dinossauro. E agora que eu percebi, olha o reflexo do sol no oceano. É muito louco, cara. Olha, ele tá ali quando ele passa atrás da pedra, né? Some. Vai, Dani. Nossa, Daniel. Nossa, isso foi inédito. Você caiu pra trás. Não, eu não podia soltar o botão. É isso. Tá, já descobriu DG agora. Pode soltar o botão. Não posso soltar o botão. Jamais. Mano, essa vara, tipo, é um galho, né? É, tipo, umas plantinhas. E é mole, cara. Não dá pra pular nunca. Aê. Ah, não sei. É. É, mas... Eu acho que tem que largar no ângulo. É. Eu acho que ele dá uma pingada pra frente e depois uma pra trás, né? Será? Não sei. Eu acho que não. Aí, largou. Não. Largou. Não. Cai no... Cara, foi terrível. Foi patético a sua vida. Agora, a corrida do dinossauro. Dino Race. Não, essa corrida do dinossauro eu vou... Você vai ganhar. Não, não vou ganhar. O legal é que é, tipo, é uma... Eles fazem um som digitalizado, tipo... Olha, você viu o que você fica, mano? Nossa, agora você tá... Pulou, pulou. Nossa, caralho, você tá mandando muito bem, velho. Nossa. Vai, Daniel. Vai, mano. Vê como é bom ler o manual? Nossa. Que manual. O que é isso, mano? O dinossauro não ficou... Ah, você não pode atingir a barra no máximo, acho que o dinossauro fica doidão, velho. Não, eu acho que não pode ficar muito tempo no máximo. É, então. O dinossauro ficou doidão? Vai, corre, corre. Mas vale a pena que você tá na frente. É, ele tá chegando, tá chegando pra você. Vai, Daniel. É, você tem que acelerar pra pular. Esse é o... Mas como é que você mantém a ordem no seu tiranossauro? Não, então, ele tá... O dinossauro ficou malucão, velho. Ele não tá querendo mais trabalhar, é isso. Ele virou hobby? Eu trabalho pra caralho, pelo amor de Deus. E aí, velho, dinossauro? Vamos. O que aconteceu com esse dinossauro? Os dinossauro... Os caras dão um dinossauro estragado pra... Mano, o cara já tá no set e você tá, tipo, lutando pra... Nossa, mas a gente tá vindo tão bem, Daniel. Nossa, que decepção. Não gostei desse minigame, vou sair desse negócio chato. Saiu do minigame, então, Daniel. Não tem como. Ai, caraceta. Olha, esse aqui é um recado pra Dataist. Eles podiam ter colocado no menu sair do jogo. Aí, ó. Dá pra sair. Ah, boa. Então, desculpa, Dataist. Esse aqui é difícil. Bom, você tem que acender um foguinho. Vai, acende... É bom, porque quase todos os minigames... Você tem que desenhar um foguinho sem isqueiro, né? Mas quase todos os minigames... Você consegue... São basicamente apertar o botão rapidamente, né? É, e não, e todos os minigames... O legal é que eles são baseados em... No cotidiano, assim, do Homem das Cavernas. É, que nem a Olimpíada, né? É, o cotidiano do Homem das Cavernas. Porque o Homem das Cavernas, tipo, pulava mesmo, né? Por dinossauros, assim, com uma vara, né? Sei lá. Sim. Você não tava lá pra provar que não tinha dinossauros, né? Eu não estava lá. Mas minha barba é de um cara que você tava lá. Não, e ninguém garante que eles não arremessavam a mulher pelo cabelo. Ou que as mulheres não arremessavam outras mulheres pelo cabelo. E é ótimo que a Crutula não é adepta da depilação de pernas. É verdade. Ou o outro ficou com a cabecinha, não é? Nossa, virou uma mini cabeça, velho. A cabecinha do fogo. Aí, 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 aí. Vai, vai acender. Vai acender. Não, 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 parou. Ficou boladão, ficou boladão. Ah, velho. Eu acho que tem que voltar a esfregar os palitinhos quando rolar aquilo. Quando começa a sair aquela fumaça. Ah, mas ele volta o bagulho até o começo. É pra te punir, né? Pois, o jogo é punitivo, hein? É punidor. Não, eu acho que só acende quando você chega a barra até o final, ó. É, exatamente. Olha o Glank ali. Sim, sim. O Glank já tá lá, mano, tudo queimado. Não, porque quando você assopra, a barra volta a andar, porque ela parou de andar depois de um tempo. Então, aqui ela parou. Então você assopra, assopra, assopra. Fica assoprando, mesmo caindo. Aí, volta a esfregar. Não dá? Não, eu tô apertando, ele não tá esfregando. Então tá assoprando só. Parece que eu tô sentindo um progresso aí. Esfregou. Não dá pra esfregar. Tem uma estrelinha só. Complexo aí, hein? Ó, tem duas. É difícil isso. Dá uma assoprada segurando. Isso. Esse minigame é péssimo. Vamos ser bem sinceros. Como assim? É péssimo? Não, é péssimo. Não, não é genial. Esse jogo é ruim. Sabe o que é mais engraçado? Se a gente descobrisse que algum medalhão de hoje em dia trabalhou nesse jogo. Seria interessante. Tipo o Mark Reign? Exatamente. Acho que se alguém souber, na verdade, pode comentar no campo de comentários lá embaixo. Daí, tipo, o cara fala, não, o Cliff B fez esse jogo. A gente vai falar, meu Deus. Que isso? Não, o Cliff B fez o Jazz Jackrabbit. Desista desse jogo. Próxima modalidade. Cyber Race, Cyber Race. Tem que fugir do... Do Sabre. Do Tigre Dente de Sabre. Mas o jogo não explica nada. Não, você não tem que explicar. Tem o modo practice, se você quiser explicar. A Crudla versus o Gronk. Oogie. Oogie. Nossa. Ele me empurrou. Ele foi cruzão. É quem fica pra trás, né? Porque o Sabre só pega um, né? Meu Deus. Corre, Daniel. Corre, Daniel. Ele vai te pegar, velho. Vamos lá, vamos lá, corre, 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 corre. Ele é um tigre sem listras, né? Pula. Não. Aí, agora tá certo. Isso era, tipo, uma orgia dentro do lago, né? Ficou medo. Crudla foi comido. Tentar de novo. Não, esse... Acabou. Acabou. São só esses jogos que a gente tem, é isso? É. Seis jogos. E aí, Daniel, vale a pena? Não, esse jogo é ruim. A ideia é boa, a ideia é muito boa de você perder. Não, o conceito do jogo é ótimo. Uma Olimpíada das Cavernas, mas, meu Deus, o jogo é ruim, mal realizado. Mal executado, mal pensado. Em 1990, merecia uma coisa melhor. Vamos lembrar que nessa época a gente já tinha coisas como Castlevania, Mega Man. Super Mario 3. Super Mario Bros. 3. É. Arthur, você que tem o cartucho, vale a pena? Não. Só se você ganhar um cartucho, vale a pena. Tanto é que ele nunca está na lista dos jogos desejados no Virtual Console, o que não é à toa, né? Essa é a Miltrins de Japa. Você acha que vale a pena isso aí? Péssimo, tem pena de quem fez isso. Muita pena. E pena de quem comprou isso? Muita pena. Você ganhou ou você comprou, Arthur? Ganho. Eu não tenho pena de você. Cara, eu acho que esse jogo é bom pra pegar e arremessar pela janela. Igual essa mulher. Esse é o meu veredito. Fazer a mesma coisa que está acontecendo com essa mulher com o jogo.